E filiada ao PTB, a empresária Cláudia Claudino comentou ontem sobre a possibilidade de disputar as eleições de 2018 no cargo de vice-governadora. Você começou com ela, né? Conversei, Nádia. E não foi à toa esse comentário. Vez por outra, sai nos bastidores da política, sai na imprensa, tem uma grande repercussão a possibilidade de, dessa composição majoritária governista, a empresária ser a indicada do PTB para ser a companheira de chapa do governador Ariton Dias. Ontem eu tirei essa história limpo, com ninguém mais, ninguém menos, com ela mesma. Não foi nem com o irmão, o ex-senador João Vicente Claudino. Ela mesma, pela primeira vez, falou sobre política e dessa possibilidade. Doutora Cláudia Claudino, pode ou não disputar a eleição este ano? Eu sempre escolhi e me dediquei a contribuir para o crescimento da nossa cidade, Teresina, do nosso estado, Piauí, através do meu trabalho dentro das empresas do Grupo Claudino. Eu admiro a política, acompanho, mas não é o meu talento e não é aquilo que eu gostaria realmente de exercer. O fato de eu ser filiada é porque eu acredito no PTB, nas suas ideologias, sempre estive ao lado do meu irmão João Vicente, apoiando ele. Então, é uma questão de escolha da política que eu acredito. E o que achou da decisão o senador João Vicente de abrir mão de candidatura neste ano? Eu sempre soube que ele escolheria o melhor. Se essa foi a decisão dele, eu acredito nele e eu sei que a escolha dele foi a melhor. Bom, estão bem afinados os irmãos, né? Muito bem afinados, ela tem uma admiração muito grande pelo irmão e disse mais, que na família quem tem a aptidão política, quem tem a veia política é João Vicente Claudino e descarta totalmente candidatura majoritária ou proporcional. Enfim, Cláudia Claudino não será candidata a nenhum cargo eletivo este ano, nesta eleição deste ano, a decisão dela pessoal, a decisão da família e tudo mais. Mas é bom dizer que na família, além do ex-senador João Vicente Claudino, o pai, seu João Claudino, ele é primeiro suplente de senador. Pois é, não podemos esquecer isso, né? Seu João também tem uma veiazinha política, né?